E tá aí, porque o Caio Castro gosta tanto da Maria Casadeval, a gente mostra agora ela só de calcinha, claro né, fora de Amor à Vida. Maria Casadeval, a Patrícia de Amor à Vida, foi eleita a Mulher do Ano pela revista JQ Brasil. E claro que fez fotos bem sensuais para a publicação. Dá só uma olhada nessa! É, a gata não arranca suspiros só de Michel, mas chama a atenção de mulheres e marmanjos toda vez que aparece na trama. Oh, Maria, te quero, tua pureza me faz te amar, espero noite e dia, oh, Maria, Maria. Detalhe, a atriz tem apenas 26 anos. Quanta saúde, hein? Em entrevista à publicação, Maria mostrou um lado diferente de Patrícia, que é acelerada, histérica. Já Maria, calma e pausada. A gata declarou que durante o colégio se achava esquisita, muito alta, muito magra, com uma cara enorme. E hoje diz que se vê muito além do seu contorno físico. Aliás, que contorno físico, hein? Se eu começar uma comissão, eu moro o risco de perder você, e isso é pior. E aí E aí E aí E aí